Fala meu povo, cá estamos nós no segundo episódio da nossa maratoxinha de la casa de Rafael. Dios mio, que si eres muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, entretenimiento. Gente, que... Confesso pra vocês que poucas séries dá vontade de parar entre um episódio e outro. Cara, não dá a menor vontade de parar nessa série. Agradeçam por esses videozitos aqui, porque sinceramente, por mim, eu já ficaria vendo só e muita vontade de ver o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter calma. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que La Casa de Papel tem é o cliffhanger no final do episódio de cena. Tipo, eles não terminam o episódio com algo grandioso para você ver depois. Eles terminam no meio de um diálogo. De um diálogo, é. E aí você fica, meu filho. E aí você tem que decidir isso. E a gente fica próximo episódio. Eu acho que La Casa de Papel é muito redonda pra Netflix. Pra o negócio do binge watching, né? Que é a maratona de você não sair da frente da televisão desesperadamente. Caraca, conversa muito. Bom, uma coisa que a gente esqueceu de falar no primeiro episódio, que Panda reparou agora, é que a abertura tá diferentona, né? É, então, eu acho que aquelas... é porque a gente tem que ver. É, que a gente não viu na terceira agora, né? E aí, eu acho que algumas anotações no meio da abertura, como por exemplo a foto do Berlim sendo riscada, o Bela, a parte do Bela Tchau sendo escrita lá no meio da... Pode ser que seja igual da terceira parte. É. E vocês falem, ok, vocês não prestaram atenção. Mas pode ser que na época a gente tenha prestado atenção, mas tem muito tempo. E aí coisas acontecem, o cérebro deteriora e a gente esquece da abertura de La Casa de Papel. É, se tá diferente de Sindon, tá? I don't care a row. Tá bonita. I don't care a row. E é linda demais a abertura, gente. Queria enaltecer novamente aqui porque se faz necessário. Esse segundo episódio serve pra gente oficialmente conectar os pontos da terceira parte com a história da quarta parte. É, tá vindo um plano aí. É. O plano já existe. Ele está sendo pseudo improvisado de acordo com a professora. Então, mas foi muito além do que eu imaginava. Do que eu imaginava também. Porque a Tóquio já lançou a parada, tipo, cara, ela tá viva. Vamos abrir um parênteses. Aconteceu com o Rio. Então, vamos abrir um parênteses pra mostrar como a Tóquio é maravilhosa. Porque a terceira parte serviu pra gente ter ranço dela em diversos pontos. Sim. E só em dois episódiozinhos da quarta parte, a gente já ama essa menina do fundo do nosso coração. Lembrando que ela pode nos decepcionar a qualquer momento. Estamos prontos pra isso. É, a toca é dessas. Mas a conversa dela com o professor, tipo, a forma que ela se liga, ele tá muito na emoção. Que isso, professor? Que você é? Caraca, a pessoa que fala o tempo todo que você tem que ser racional, 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 do nada cai na armadilha do amor. É. Como pode? Não podemos improvisar, né? Essa é a regra dele, o número zero dele. Número zero. Mas, cara, a conversa que o Berlim tem com ele no casamento conversa muito com o que ele tá vivendo agora. Exatamente. Que é essa questão da traição dentro de um amor. E ele fala, cara, traição não significa amar pouco. Tudo depende da situação. Aí ele dá até o exemplo. Por exemplo, você não abriria a mão de um grande amor ou não trairia o grande amor se isso trouxesse a cura da doença do seu irmão? Então, mas aí essa frase, cabe pra Lisboa ou pro professor? Eu acho que cabe pra todo mundo ali. Cabe pro Palermo, cabe pra ele, cabe pra Lisboa. Cabe pro Palermo com aquele cara lá, né? Sim, cabe pra todo mundo. Como é que é o nome do cara? Lobo? 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 Não lembro. Mas ele fala a parada da fuga da algema, né? Que é uma questão anatômica, aquela prisão ali da algema e tudo mais. É difícil você passar, mas esse aqui é o osso mais fácil de deslocar, então você consegue passar se você tiver coragem. É. Tenso, né? Mas eu fiquei bem... Eu tô sentindo aquilo que eu falei no primeiro vídeo do primeiro episódio, que esses flashbacks com o Berlim servem pra guiar o professor de alguma forma e trazer esse prumo de novo, sabe? Pra ele, assim, pra que ele fique centrado de novo no rolê, porque ele tá muito perdido, cara. Mas ele dá o estalo dele e levanta que nem o robozinho de West Road. Nossa, né? E aí ele vai com tudo, aí começa a se bater. Não, tá a brigar com o amigo dele lá, né? Nossa, aquele amigo é muito legal. Ele é muito legal, né? E o outro cara, o Bava, por favor, dizer que tá derretendo ouro, tá muito no papel do Moscou, né? É. Como o pai do Berlim... Do Denver. Do Denver, é. Sim. Nossa, o Panda Mendes já esquece o nome de todo mundo. Numa série que é um monte de nome de... De país. De país, ele vai ficar mais perdido ainda. Mas, de país nem só, né? Porque tem Tóquio e tal, que é cidade. Mas, eu tô achando muito legal, assim, essa dinâmica do professor... Acho que não tem nenhum nome de país. Tá bom. Todos são cidades. Tá bom. Obrigada pela participação. Aí, a gente tem o professor que levanta igual um robozinho de West Road e fala... Opa, Felim, calma aí, rapidinho. Que ela tá viva! E ele vai. E eu achei muito legal... Essa cena tem no trailer, inclusive, essa cena da passeata que tá rolando com os cartazes e pedido de ajuda, de salvação e tudo mais. Bela Tchau foi um hino utilizado antifascista, né? Isso, isso. E virou... Ela já era uma música do folclore da Itália. Ela foi utilizada politicamente pelo povo, pra falar de uma mensagem de libertação e tudo mais. Um cantão do Bela Tchau lá na Itália nesse momento, da quarentena, né? Exato. E faz sentido que La Casa de Papel traga essa crítica social e política da Espanha o tempo inteiro. Faz sentido. O autor gosta de misturar as duas coisas. Ele tá ali pra isso. E ele colocou essa passeata ali, que é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro ano passado, ano retrasado, em 2018. Muitos países que passaram por problemas políticos e econômicos tiveram pessoas na rua vestidas com uniformes de La Casa de Papel, utilizando esse símbolo aí, como se fosse um pedido de ajuda ao povo, pelo amor de Deus. Então eu achei que foi uma bela homenagem pros fãs, sabe? Que entenderam a causa de La Casa de Papel, que entenderam a mensagem, que se viram ali de alguma forma. Eu achei legal botar o professor andando no meio deles com uma determinação, assim, sabe? Com um plano traçado. Eu achei ótimo. E como ele dividiu a liderança ali com a Tóquio, né? Ele pode desprender um pouco a mente dali. Pra traçar outro plano aqui fora. Pra traçar um plano ali, até pra conversar com a Lisboa, né? Porque ele não tem como libertar ela. É, não nesse momento. Mas eu acho, assim como todas as séries atuais, que empoderam mulheres e colocam mulheres no poder, eu acho que a inspetora grávida, ela vai ganhar razão ali, o professor meio que vai trair o amor, meio que pra trazer a inspetora pro lado dela. E quem vai tocar o plano vai ser a inspetora lá de dentro. Qual inspetora? A Lisboa? A Lisboa. Ah, tá, porque são duas inspetoras ali no carro. Ah, agora tá complexo. Tá uma confusão. Várias inspetoras. Entendi, você acha que ela vai tocar? E eu acho que ela vai tocar o plano da parte dela e conseguir salvar todo mundo. Pode ser? Porque ela é muito boa nisso, né? É, e eu não duvido que, por exemplo, o professor saia preso, eles percam o professor nessa temporada. Ah, eu acho que não, por quê? É tenso, né? Você acha? Porque terminar a temporada com o professor sendo preso, imagina como a gente fica pra próxima temporada. Tá duro. Mas, cara, o professor, ele, eu acho que mete os pés pelas mãos um pouquinho quando ele vai na casa do Antônio Zancenses. Nossa! Né? Do policial. O policial medroso. Parece o covarde ou o concorralzinho, né? Tadinho, cara. Ele teve crise de ansiedade no meio do rolê. Não se faz isso. Tu morre, tu fica ali, filho. E pulou da janela. Começa a ficar com falta de ar, não. Aí pulou da janela, não contava com trampolim, deu de cara no trampolim. Meu Deus do céu, tudo errado. O professor ficou com cara de, se não era o plano, por que as pessoas improvisam no meio do meu plano? Eu já mandei mil vezes ninguém improvisar. Por que esse homem tá improvisando? Então, eu mega acho que o amigo bigodão dele vai pular atrás na piscina pra salvar o cara. Mas o cara bateu, tá sangrando. Não, não bateu, não. Bateu, sangrou. Ele bateu no trampolim e foi pra piscina. É, ele desmaiou. Mas saiu sangue da cabeça dele. Mas tá tudo bem, não vai morrer, não. Ah, não. Fico nervosa com sangue. Mas lá na tenda, temos a conversa das duas inspetoras. É. E, cara, né? Não tem condições. Você trairia? Não. Acho que não. Quer dizer, não sei. Ah, não sei. Eu sou cagona. Tendo tua mãe? Eu não estaria no meio daquele rolê. Tua mãe e uma filha no meio do... Eu sou muito cagona pra isso. Pra começar a história. Então, nem sei avaliar. Mas, assim, uma coisa que eu tô reparando é que essas cenas dinâmicas entre, por exemplo, a Nairobi, na hora que ela tá ali quase morrendo, e ela chama pela Tóquio. Aí a Tóquio tá ali enfrentando o Palermo e vem o Helsinki, que é apaixonado pelo Palermo e consegue, através do amor, driblar esse cara. Lá fora, as duas inspetoras estão ali fazendo uma guerra de emoções, uma guerra de egos ali. A inspetora grávida tá tentando abalar o psicológico da Lisboa. Tipo, você aprende o nome dela, né? É, da Lisboa. E a Lisboa tá fazendo meio que uma psicologia reversa. Tipo, ah, tá, você já usou isso, já usou isso, pouco me importa. Mas ela tá se abalando, mas ela segura a onda ali. Eu tô achando a psicologia dessa quarta parte muito melhor. É, porque ela sabe quais são as artimanhas da negociação. Ela tá do lado de cá, mas ela já esteve do lado de lá. Mas eu tô achando essa temporada, pelo menos o que eu vi até agora dos dois episódios, psicologicamente mais intensa, sabe? Tá trabalhando mais a energia dos personagens. É como se a gente tivesse conhecido eles na primeira e na segunda parte. Na terceira, a gente estivesse vendo uma primeira aventura, depois de uma boa integração. E agora eles já estão no pico da emoção, assim. E... Rio. Menção honrosa a Denver, Rio e Estocolmo, vivendo aquela treta completamente fora de hora dentro do negócio. Mas você acha que o Rio foi abusado e ele tá travando isso dentro dele? Ou é uma viagem do Denver? Eu acho que pode ser viagem. O Denver, ele tem um problema de aceitar emoção. Ele não sabe lidar com a emoção dele. A Estocolmo já falou isso. Tipo, você tem uma raiva contida dentro de você que eu não sei porquê que ela existe. E eu não sei como é que você vai extravasar isso. Então, eu acho que a síndrome de Estocolmo dela era real e realmente acabou. É, caiu a máscara, como ela fala. Eu acho que, em termos de realidade, ela não fica mais com ele. É. Mas como é uma ficção, pode ser que ele tenha alguma catarse no meio dessa história. Sim. Porque ele tem uma raiva contida muito séria que ele já tinha na época do pai. Ele já tem uma raiva contida. Ele extravasa isso jogando umas coisas pro Rio. Mas o Rio tá abalado. Porque, enfim, ele foi torturado. Estamos em Quaretena, então o Rio tá... O Rio tá abalado. Não, ele foi torturado, né? Foi, foi. Qualquer um ficaria abalado. Mas eu não acho que ele tenha sido abusado, não. Eu acho que o problema é psicológico todo do Denver. E talvez ela ajude ele a resolver. Se ela quiser. Vamos ver. Ficção ou realidade? Vamos partir agora pro terceiro episódio. Sim! Vai comentando aí tudo o que você tá achando da quarta parte de La Casa, né, Valvera? E daqui a duas horas, como foi avisado no primeiro episódio, o link tá aqui na descrição, se você não viu. Daqui a duas horas a gente volta com o terceiro episódio. Pode ser que em algum momento durante essa maratona o intervalo seja um pouquinho maior, tá? Pode ser. É uma questão de YouTube mesmo, porque, enfim, ele canibaliza determinados vídeos. Então pode ser que a gente decida dar uma empurradinha pra frente, só pra espaçar um pouquinho. Mas não precisa se preocupar que vai ter um vídeo pra cada episódio aqui no canal. Sim! Beijos! E até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri